Música Vamos de novo ao novo boletim do tempo do Sol Agro Antes não se esqueça de assistir o nosso canal do tempo Segunda, terça, domingo, segunda e quinta o Brasil E aqui em Santa Catarina, inscreva, acione o sininho, dê o like E também não se esqueça de se inscrever no Sol Agro Também se inscrever, acionar o sininho e acompanhar os diversos vídeos Não apenas a previsão Nós vamos ter o que? Tempo seco na região oeste do Paraná e todo o Paraná De hoje, quinta-feira até pelo menos segunda-feira com tempo seco, calor Aqui ó, essa área de chuva aqui é na terça-feira à noite Começa a avançar uma frente fria e vai começando a pegar no finalzinho da noite de terça para quarta Algumas áreas do sudoeste e oeste do Paraná Talvez pegue alguma coisinha na região do Cascavel Mas considerem que até pelo menos terça-feira dificilmente chove na região e no estado como um todo Tanto que a anomalia de chuva nos próximos sete dias está indicando abaixo do normal Provavelmente vai melhorar um pouquinho ali entre quarta, quinta e sexta-feira da semana que vem Não é aquela melhora total, mas pelo menos tem alguma chuva Pode ter algum temporal, alguma trovada mais forte, isolada na região A temperatura alta, hoje oscilou entre 18 e 33 graus em Cascavel Amanhã também, isso aqui ó, os próximos sete dias, ou seja, de hoje até terça-feira Temperaturas bem acima do normal no sul do Brasil, Paraguai, Argentina, Mato Grosso e São Paulo Muito quente mesmo, uma verdadeira onda de calor Amanhã, na quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e talvez terça As máximas em Cascavel oscilam entre 31, 34 até 35 graus Não dá para descartar pontualmente mais E as mínimas entre 14 e 17 nas baixadas e vales E entre 18 e 21 nas áreas de topo Vão ser noites quentes e tardes muito quentes Já vem o outro lado da moeda Final do mês, depois do dia 27 e 28, entra uma massa polar E olha a mudança do quadro Temperaturas bem abaixo do normal, principalmente aqui no oeste do Paraná Voltou a colocar algum indicativo de geada no final de agosto na região Então ainda não está escape o trigo Seja pela falta de chuva ou pelo risco de geada no final do mês Amanhã a gente confirma isso, no próximo boletim Não se esqueça de assinar os nossos canais Sou Agro e Clima Terra Da Clima Terra, Ronaldo Coutinho Música 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 Obrigado.